E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos aí do dia 2 de agosto de 2020, jogos de domingo, né? Temos alguns jogos importantes nos campeonatos estaduais e eu separei aqui catarinense, paulista, pernambucano também pra vocês, beleza? Antes de eu passar as análises, deixa o gostei logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, né? Pra receber todos os conteúdos aqui do canal e vamos lá para as análises, né? Primeiro jogo, na verdade praticamente todos os jogos começam no mesmo horário, às 16 horas desse domingão, né? E eu vou começar falando aqui sobre o jogo do Juventus contra a equipe do Brusque, né? O Juventus acabou eliminando o Figueirense aí e o Brusque também, não é uma equipe tão tradicional, né? Mas a gente sabe que nos últimos anos ela vem fazendo grandes competições, conseguiu ali a Série D do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Catarinense também vem fazendo uma boa competição, tem um bom patrocinador que ajuda aí nas questões financeiras do clube Eu acho que o time do Brusque, ele tá muito mais preparado pra poder chegar à final, né? São dois jogos, jogos de ida e volta E mesmo jogando fora de casa, acredito que o Brusque vence essa partida Eu vi valor na cotação, né? Do Brusque O menos 05 a 1,83 lá no 8-8-bet, essa é a minha primeira sugestão de aposta aqui Brusque menos 05, beleza? No jogo do Campeonato Paulista, nós temos o Corinthians contra o Mirasol O Corinthians que eliminou o Bragantino, o Mirasol eliminou a equipe do São Paulo, surpreendentemente E pra esse jogo, né? Eu acredito que o peso da camisa possa ser muito importante mais uma vez, né? Eu ia falar, o peso da camisa pode ser alguma coisa que dê um maior peso Só que, na verdade, o time do Corinthians vem ganhando confiança ao longo dos jogos Na fase de grupos ali, tava sofrendo um pouco Mas, à medida que os resultados foram fluindo Pós-pandemia também foi muito importante pro Corinthians voltar a ter confiança E agora jogando dentro de casa, acredito que ele possa vencer a equipe do Mirasol E nós temos um handicap asiático menos 1 a favor do Corinthians Com ordem de 1,81 Eu vejo valor nessa entrada, é a minha segunda sugestão de aposta aí pra vocês, beleza? Pra essa aposta bater, o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença, né? Se vence por 1, a aposta é devolvida E ainda às 16h, né? Agora no Campeonato Pernambucano, nós temos aqui o confronto do Salgueiro Contra a equipe do Santa Cruz É o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano Salgueiro aí pela terceira vez chegando à final Nos últimos anos o Salgueiro vem demonstrando ser a quarta força, né? Do Campeonato Pernambucano Do futebol Pernambucano E... Entrou o Retro, né? Mas o Retro acabou não passando de fase Agora temos o Salgueiro E... Enfrentando aqui o Santa Cruz que vem fazendo uma excelente competição Melhor campanha do Campeonato Pernambucano Tem seu artilheiro ali no time também, o Pipico E... Por mais que a viagem seja longa, né? A gente sabe no último jogo Eu comentei sobre a distância que é Você sair de Recife pra chegar em Salgueiro Você acaba chegando cansado, não tem condições É uma viagem muito longa mesmo E... Muitas vezes você não consegue ir de avião Tem que ir de ônibus Então o Salgueiro se sobressai em relação a isso Mas... O Santa Cruz é um time que tem uma qualidade técnica maior Vem jogando um futebol melhor E eu acredito que mesmo jogando fora de casa Ele possa sair com a vitória nesse confronto Eu tava analisando aqui o jogo Esse jogo do Santa Cruz A odd despencou, né? A odd tava no menos 0,25 Foi a aposta que eu peguei Agora esse jogo, a odd foi pro menos 0,5 Eu acho que ainda continua tendo valor Um certo valor aqui Esse menos 0,5 com odd alta Se esse menos 0,5 começar a aparecer com odd baixa Eu não acho interessante Essa é a minha terceira sugestão de aposta Santa Cruz menos 0,5 A 1,93 Mas eu recomendo aí colocar meia unidade Porque o valor Ele... Tinha mais valor Essa partida acabou diminuindo, né? Por conta dos limites do futebol brasileiro estarem bem baixos Mas aqui no Campeonato Paulista Não tem esse negócio de limite, né? É o campeonato que tem mais limite aqui Que a gente consegue realizar nossas apostas E eu posso recomendar pra vocês Sem que as odds abaixem tanto E é o jogo aqui do Palmeiras contra a Ponte Preta O Palmeiras vem pra esse jogo aí Vai jogar dentro de casa A gente sabe que o... O Palmeiras agora tem um gramado sintético Não é ao seu favor A Ponte Preta fez um péssimo início de competição Do mesmo jeito que o Corinthians Mas após pandemia... Depois da pandemia Favoreceu, né? A questão psicológica do clube E os resultados começaram a fluir Agora contra o Palmeiras O jogo vai ser um pouco mais difícil, né? Eu vejo uma leve tendência aqui Do Palmeiras poder vencer a partida Eu precifiquei esse jogo na linha do Menos 0,75 Acredito que o Palmeiras pode vencer por um Ou até por dois gols de diferença E a odd que o mercado está oferecendo pra gente É o menos um O que não faz ter valor Visto que o Palmeiras pra esse jogo Provavelmente Tem ali O desfalque do Rony, né? Talvez o Rony não joga Porque ele se machucou no último jogo É um jogo muito importante Porque o William está próximo De ser artilheiro do Campeonato Brasileiro Falta um gol Pra ele empatar o seu artilheiro, né? Então é um jogo importante pra o William, por exemplo Então por isso Eu quero pegar o menos 0,75 No live Nessa partida, beleza? Todas as odds Que eu comentei aqui Eu estou tirando como base É um 8-bet A casa que eu utilizo Pra realizar minhas apostas Se você ainda não tem conta, né? O link pra escala já vai estar aqui embaixo Você pode aproveitar no seu primeiro depósito Um bônus de 100% Até 200 reais Se depostou 100 Você ganha mais 100 Pra realizar suas apostas E É... Aproveitar boas odds Boa cobertura do futebol brasileiro E um bom suporte também Beleza, galera? Se tiver alguma coisa pra acrescentar Deixa nos comentários aí Alguma dúvida pra tirar também E compartilha esse vídeo Com seus amigos apostadores Tamo junto E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo